Salve, salve, salve galera, salve, salve, estamos aqui com um novo hack de Super Mario World como vocês podem ver aí Que é o Super Mario World The Secret of the Seven Golden Statues O segredo das sete estátuas douradas Se meu inglês não estiver falho é isso E a gente vai jogar essa hack aqui pela primeira vez, acabei aqui de baixar ela E a gente vai experimentar aí pra ver qual é desse novo hack aí Não é a versão demo totalmente completa, pelo que eu vi lá na Super Mario World Central Bom, pra não ficar na mesmice aqui, eu vou jogando enquanto eu vou comentando sobre a hack Beleza Um dia os irmãos Mario estavam caminhando, estavam atrás da Peach Do castelo depois de uma outra longa aventura Enquanto isso Vamos lá Vamos ver se consigo traduzir aqui pra vocês É um browser com esses sete estátuas douradas mágicas Eu roubei Do castelo da Peach Eu vou usar seu poder Para Tomar O reino do cogumelo E finalmente Derrotar Os irmãos Mario Presta isso para continuar Vamos ver aqui Olha lá Mario Luigi Obrigado Bowser roubou Essas estátuas antigas Que contém poderes mágicos Vocês tem que Recuperá-las Tá, então como eu estava dizendo Ela não é uma demo Pelo que vi a versão está... Oh, eu estou com o Luigi aqui Vamos ver de novo Será que aqui para trocar o personagem? Como eu falei para vocês, pessoal Não joguei ainda Então aqui está sendo tudo novo para mim Vamos lá Os gráficos, como vocês podem ver Está bem superior ao jogo original Eu acho que aqui, será que... Vamos ver Poderia ler também Mario e Luigi Área de descanso Então aqui imagino que não seja nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então a versão completa O nível Está como nível hard Tá Lembrando aí que Para quem não sabe Essas hacks Os níveis de dificuldade Elas são baseadas No jogo original Tá Então o jogo original É como se fosse um normal Tá Daí depois de normal Vem hard Eita Então isso significa Que Essa hack Ela é um pouco mais difícil Que o jogo normal Tá Vamos ver se Se é isso mesmo Tá Mas como que agora Subulei em cima Tá Vamos ver Acho que vou ter que Bater a cabeça aqui Será Ah tá Isso mesmo Bom Eu vou tentar Não enrolar muito Explorar menos Porque Geralmente Quando a gente vai ver Algum Algum vídeo De um De um game A gente quer Quer uma coisa mais rápida Que eu não fique enrolando Muito tempo Num lugar só E eu morri Aquele pause Agora né Pra vocês Não perder tempo Também Então A gente passou Um pouquinho Até acabei De Acabei esquecendo De Acabei esquecendo De De voltar A gravação Desde o momento Que a gente Mas não passei Muita coisa Não Deixa eu ver O que tem Aqui Pelo jeito Não vou conseguir Subir Lá em cima Então Vamos Vamos Pra frente Mas pelo que Eu Ah Rapaz Do céu Esse aqui Não é que nem O jogo original Quando Quando tá saindo Uma planta Do Do cano E você fica Em cima do cano A planta Não sai Então aqui Ele já Viu que a gente Tá um pouco Diferente Aqui Mas pelo que Eu vi Eu discordo Que esse jogo Que ele esteja Olha só Eu discordo Que ele esteja No modo Hard Eu acho Que ele tá Bem mais difícil Que o jogo Original Porque a gente Tá aqui Na primeira fase Olha só pra ver Como que tá Hardcore O negócio Aqui Toma Então ele tá Isso porque É a primeira fase Isso aqui ainda Imaginando que a gente Ia avançar um pouco Mais E agora Aqui Agora fiquei Bem sem entender Esse pulinho Na parede Também É bem Típico Das hacks Vou ter que Descer Aqui pra ver Deixa eu dar Um save state Aqui Ah tá Caramba Achei que entra Ah louco Vé Oxi Ah Fiquei sem entender Agora porque Eu morri Aqui Então tá Então eu vou ali Que senão Eu vou morrer Esse lance De pular na parede É típico Das hacks Eita Nós É típico Das hacks Então vou ter Que voltar De novo A maioria Das hacks Já vem Com esse Com esse Recurso Que não Está Disponível No jogo Original Tá Ficou na mesma Aqui Como que eu Vou Caramba Como que Passa Daqui Cara Estou perdido Totalmente Perdido Ah moleque Olha só Olha só O que eu descobri Aqui Olha só O que eu Acabei de Descobrir Deixa eu Sair Daqui Logo Aqui O que eu Eita, nóis! Ui! Festival de Morreção Vai, filha da mãe! Pronto, mordeu Tá, beleza Cara, e isso é a primeira fase, hein? Você tá doido, velho Olha isso aqui, cenário Isso tá bem bonitinho Ah Ah Uma bomba Ai Ah Rapaz do céu, tá difícil aqui Vamos plantinha traiçoeira Tchau 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 Eita Essa foi mais fácil Essa foi mais tranquila, hein Minigame Casa do minigame do Tude O que será que eu tenho que fazer? Minigame do Tude Um Painel de Power Ups Dois Corra para o final Três Indisponível Dois Tá Três Disponível Não vai? Será que tem que ter quarenta alguma coisa? Quarenta estrelinha Ah Tá, entendi Então não consigo Tem que ter estrelinhas Acho que para conseguir as estrelinhas Eu acho que tem que pegar aquele Aquele bastão do final lá Eu acho Lago Da piranha Eita Já morrendo na primeira E agora? Como é que eu pulo aquilo? Ai Ai Sai daí Nossa cara, é muito difícil, velho Você tá louco Ai nunca Isso daqui é difícil Isso daqui é Muito difícil Muito difícil Tá Que bonitinho Que bonitinho Hum Você tá de brincadeira Rapaziada Eita Eita nóis Ei Ah, que injustiça Vou esperar aqui não, acho que eu vou dar um save state aqui Vem aqui, vem Sai ela pra lá Nossa, sem querer, agora eu matei Ah, vem que vem Sem graça Deu ruim Ui, quase cometi o mesmo erro daquela hora E agora, cara? O que eu faço aqui? Não, primeiro deixa eu... Ui E aí Ui E aí Ui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Rolou com o name? Power upzinho aqui Power upzinho aqui Opa, apareceu um power up novo aqui Deixa eu ver como é que usa isso aqui agora Morra, abençoado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cê tá de brincadeira E aí 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 E aí